Lembra do caso do YouTube que a gente mostrou na sexta-feira atirando na casa de um suposto racista que teria xingado a mãe dele de macaca, lembra? Pois este caso terminou com um desfecho surpreendente. Teve até morte, mas não foi motivada pela suposta briga. Preste atenção aqui na tela. Esse vídeo já foi visualizado milhões de vezes. O jovem que aparece disparando é Derek Silvério. Ele é um youtuber conhecido como Silver Cop. O rapaz que faz sucesso na internet explica que a mãe dele teria sido ofendida em uma padaria. É que um rapaz foi meio grosso comigo na padaria. Eu falei, p***, mas vou entender direito o que está acontecendo aqui. Ela estava ligada nas ideias que se ela me falasse eu ia fazer alguma coisa. Por isso que eu já encrispei com ela. Falei, fala qual que é as ideias. Resmungou pra cá, resmungou pra lá e acabou soltando. O maluco chamou ela de macaca. Ele entrou na padaria de máscara e tinha um maluco sendo atendido sem máscara. Ela foi brincar com ela. Eu conheço a minha coroa. Ela não foi grossa com o cara. Mas ela nunca ia ser ignorante com alguém que ela não conhece. É um bagulho que ela deve ter brincado. Tanto que ela falou que estava brincando. Sem máscara aí, hein? Cuidado com o bagulho lá. Só que o maluco foi p*** grosso com ela. Baixou a cabeça e nem respondeu já pra não causar confusão. O que terminou de ser atendido foi saindo e meio que resmungou. Pra dentro, mas pra ela ouvir também. Tanto que ela ouviu. Ah, caca. Eu meio que falando, rapaz, na hora que a minha velha me falou isso, eu vou... Nesse outro vídeo, ele faz a mãe dizer do que foi chamada na fila da panificadora. O que é que aquele maluco da padaria falou pra você, mãe? Ai, velho, ó, não vê dessas coisas, hein? O que é que o maluco falou pra você? Ó, deixa quieto. Não tem nada mais. O que é louco da vida? Você vai... Sei, mas o que foi que ele falou pra você? Ele chamou de macaca na hora de sair. Ele chamou você de macaca? É, falou lá. Eu entendi que era macaca que ele me chamou. Você sabe que não vai ficar assim o bagulho, né? Ai, Dereck, olha, não quer que você vai mexer com o rolo por causa de gente doida ou nada. Não, eu já tô te avisando. Você sabe que não vai ficar assim, né? Depois disso, ele então teria ido até a casa do suposto homem que teria proferido palavras de cunho racista e tudo foi registrado por uma outra pessoa que acompanhava Dereck. E aí, Zika, tudo certinho pra você? Tudo certo, Zika. Beleza. O que você quer? Tem como você vim aqui fora pra nós trocarmos uma ideiazinha mais pertinho, boa? Mas por quê? O que você trata assim? Vem aqui fora que na pegão também trouxe o outro. Não, vem. Vem aqui fora que é assim. Você lembra que você chamou uma mulher de macaca na padaria esses dias atrás? Macaca? O mesmo da sua cor? Aquela macaca mesmo? Eu chamei mesmo. É igual você, rapaz. Mesma line, mesma espécie. O caso ganhou grande repercussão e muitas visualizações. Esse talvez seja o objetivo. É o que acredita a polícia. O delegado de Paranavaí, cidade em que o crime teria acontecido, diz que nenhum boletim de ocorrências foi registrado. E isso causa estranheza. A polícia já descobriu que tudo o que aconteceu em frente a essa residência foi uma armação. A única coisa que há de real naquele vídeo é o disparo de arma de fogo. E aqui em frente à residência a gente consegue ter a prova disso. Lá no portão, a marca, por onde passou o projétil. Policiais civis já estiveram no imóvel que funciona como a produtora dos vídeos que o youtuber publica. Lá eles encontraram um simulacro de arma de fogo, uma pistola falsa, que seria usada em outros vídeos da produção, além de outros objetos que foram recolhidos e farão parte do inquérito que já foi instaurado. O youtuber, segundo a polícia, não está na cidade, mas deve ser intimado a prestar depoimento. Ele pode responder por pelo menos três crimes. Depois da repercussão do caso, o youtuber viajou para Santa Catarina e, quando voltava de viagem, se envolveu em um acidente próximo à Ponta Grossa, já no Paraná. Na batida, o passageiro morreu. Essa vítima seria Renato Clem Moreira, amigo de Dereck e que participou do vídeo. Ele seria, segundo a polícia, o homem que teria praticado a injúria racial. Essa seria a prova de que o vídeo é uma farsa. Nós conversamos com um amigo de faculdade de Renato. Ele lamenta a morte do amigo e conta que ele era uma pessoa do bem. Uma coisa difícil, né? A gente nunca espera que vai acontecer. A gente fica em choque com uma notícia dessa, fica triste, né? Mas o que guarda são as lembranças boas que tinha com ele, né? O Renato era um cara muito animado, muito divertido. Às vezes, de manhã, ele aparecia aqui, todo mundo com sono, cansado. Ele é animado, sempre animado, né? Um cara muito carismático, um cara muito bom, né? Que vai ficar aí no nosso coração agora, né? Vai só guardar as lembranças boas dele. O que é 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 que é. que é 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 que